Música Shalom Essa semana a gente lê duas parxiot Tazria e Metzorah E o assunto Tem vários assuntos a preachar Mas o assunto que ocupa quase as duas parxiot Era a questão do Tzaraat Tzaraat eram as manchas Traduzidas como lepra Que saiam primeiramente na parede Da pessoa Depois podia sair também Nos seus objetos Como um sofá Uma colcha Ou nas suas roupas E depois podia sair também até no corpo dele E tinha um procedimento Qual era a definição Das manchas que são impuras E o procedimento da pessoa Como ele fazia para corrigir esta situação E é conhecido e é sabido Que isto era Só uma coisa sobrenatural Assim dizem nossos Rishonim O Rambam Nas Alachot No Maimonides No Mishneh Torah E também o Rambam Era uma coisa sobrenatural Era uma conduta De Hashem Com seu querido povo Justamente para Que as pessoas Tzaraat Vem por causa Da malicidência Por causa do Lashonara E para Quando a pessoa falava Lashonara Falava Lashonara Primeiro aparecia nas paredes Ia Não parava por aí Ele continuava Não fazia tchubá Passava para Os seus objetos E não parava E não fazia tchubá E aí aparecia As manchas diretamente No próprio corpo da pessoa A grande dificuldade De tudo isto É que nós Continuamos Con este pecado Infelizmente De Lashonara As pessoas Têm como se fosse Um prazer E o Rafi Zahim Já fez livros Enteros Sobre este assunto E ele copilou Todo o que devia Copilar Do Talmud E de todos os lugares Do Zohar Inclusive Quanto é a gravidade E quais são as leis Desta E quando sim A pessoa pode falar Mal do outro E quando não Que sempre normalmente Não pode falar Tem algumas exceções Apenas Mas qual é Talvez A gente está analisando Um pouquinho Ao fundo Da questão Uma das razões Dos outros Certo Não fala mal Dos outros Eu vou contar Para vocês Um episódio Que parece Muito triste Mas na realidade Tem um fim Muito bom E você vê Como o nível De uma pessoa Pode atingir Um nível Tão elevado E a pessoa Considerando isto Tinha uma rabanite Uma palestrante Uma rabanite Que dava Aulas Palestras Sobre a questão De educação Dos filhos E esta rabanite Que se chamava Shosh Ou Shoshi Ela se chamava Assim Então ela Ia nas casas Das pessoas Etc Era uma oportunidade Ela dando um shiur E indicando Como a conduta Entre marido E mulher Pode provocar Uma situação Um efeito negativo Inclusive Para os filhos Para as futuras As futuras Crianças A sua personalidade É uma criança Que está Pais Que se brigam Entre si Então a criança Nasce E então Que brigam Entre si A criança É maltratada E então Com o tempo Acontece Que os filhos Acabam odiando Os pais Inclusive Isto Situação Tão triste Que a gente Vive Em algumas Conhecidos Que a gente Tem E isto São coisas Muito Muito Graves E delicadas Bom Esta rabanite Estava dando Sua palestra E tinha uma senhora De 70 anos Conhecida como Alisa Assim chamava Esta mulher De 70 anos Quem conta Essa história É o escritor Cobie Levy E ele Ela falando Sobre E se estendendo Sobre o assunto Que tem que saber Educar E tem que saber Os filhos Perdoar os pais E etc Continua falando De repente Vê que esta senhora Alisa De 70 anos Ela está chorando Chora Chora Ela percebeu No meio Já estava acabando O xiúr E ela sai No meio Do xiúr E vai para Até a varanda E ela senta Quando ela Termina o xiúr Esta rabanite Se aproxima Da senhora E diz A senhora Alisa Tudo bem Talvez a senhora Eu falei Alguma coisa errada Que fez a senhora Não Diz Você não tem culpa Não é problema seu O problema Quando você falou Que odeia Seus pais Eu vou te contar A minha história Minha história É uma história Um pouco triste E ela diz assim Quando eu tinha Oito anos Minha mãe Veio a falecer Mas antes dela falecer Estou cortando Um pouco a história Antes dela falecer Ela Normalmente Ela ficou doente Por um tempo Eu sou filha única Antes dela falecer Então ela sempre fazia A minha trança O cabelo Fazia meu penteado Fazia minha trança E ela sempre dizia Então nos últimos dias Ela veio falando comigo Eu tinha oito anos Eu não me lembro muito dela Mas eu me lembro O que ela pediu de mim Falou que você seja uma judia Com orgulho Fale todos os dias Faça netilatia daim Quando acorda Fale birkotashahar Sempre ajude seu pai No máximo E etc E eu quero que você Essa trança Que você tem Esse cabelo Você só corte Este cabelo Na hora de seu casamento Assim você vai lembrar de mim E com estas palavras Praticamente A mãe se despide De sua filha Esta senhora Alisa Muito bom Esta Alisa contando Para Rabanit Ela diz Eu tinha oito anos Quando passaram dois anos Meu pai me disse Alisa Você vai ganhar Uma mãe nova Ela Ele foi casar Com outra Senhora Como eu chamo de mãe Eu chamei de mãe Era minha madrasta E eu antes Uma noite antes De meu pai casar Com esta senhora Ela Eu sonhei Que talvez Esta mulher nova Que ia entrar em casa Ia ser como minha mãe Com esse sorriso lindo E etc Mas Os fatos Mostraram justamente O contrário Esta senhora Clara Que se chamava Clara Esta Clara Que era minha madrasta Casou com meu pai Me maltratava E me maltratava Muito mal Muito mal Ela fechava os armários Para eu não pegar comida Me deixava fechada Gritava Não deixava trazer amigas Em casa E assim Mas eu Toda noite Meu pai era um homem Que saia muito cedo Para trabalhar E voltava muito tarde E quando meu pai voltava Eu já estava esperando Ele na cama chorando E ela E meu pai pensava Ele não sabia Que era por causa disso E eu nunca comentei Nunca falei mal Desta Clara Até que um dia Passa um ano Depois que meu pai casou Um ano Quer dizer Ela tinha 11 anos E da escola Mandaram um bilhete Dizendo Por favor Temos com piolhos Então Encontramos piolhos Na cabeça de sua filha Por favor Fazer O tratamento Normal que se faz Normal Muito comum Entre as meninas Que se contagiem Com piolhos E quando Esta Clara Vê a carta Ela começa a gritar Você tem piolhos E ela me arrastou E eu chorando E eu percebi Que ele ia cortar E foi E cortou A minha trança Que a minha mãe Dizia Que tem que durar Até o casamento Falei para ela Chorei Supliquei para ela Por favor Vamos fazer Passa um shampoo Tem shampoo Passa o pente fino Etc Não adiantou Ela foi E rasurou Meu cabelo E eu fiquei Tão mal Mas tão mal Que fugi E fui da vizinha Pedi licença Para ele E fiquei esperando Meu pai lá Chorando Em um canto Da casa Quando meu pai Chega tarde A noite Eu já estava Dormindo Com a cabeça Apoiada Assim na mesa Meu pai Me levanta E meu pai Dizia Alisa Quem cortou Este cabelo Para você E aí Ele ficou nervoso E ele Começou a entender Começou a entender Que eu estava Sendo maltratada Que eu Não demonstrei Isso durante Um ano inteiro Foi clara Clara que foi Mas nós prometimos Para sua mãe Que vai ficar O cabelo Até seu casamento E eu vi A raiva Nos olhos dele E eu Nesse momento Dos seus Dos chamais Me ajudaram Era criança De 11 anos Meus caros amigos Uma criança De 11 anos E disse Para meu pai Pai Sim Foi clara Mas deixa Ela fez Por meu bem Porque Ela pensou Os piolhos Etc O cabelo Vai crescer De novo Vamos fazer Outra trança Outro penteado E já vamos Estar bem Com a mãe Etc Eu não sei Ela diz De onde Tirei essas forças E aí eu vi Que meu pai Se acalmou E diz Durante Anos Eu cobri Ela Para que Não brigasse Com meu pai Anos Eu cobri Ela Para não Mas Diz Alisa Eu Acabei Odiando Essa mulher Até hoje Já faleceu Há 20 anos Atrás Ou mais Talvez E eu Acabei Odiando E odeio Ela Até Este Momento Por tudo Que Ela fez Negativo Por mim Vamos Parar Aqui A história Vamos Parar Aqui Neste Momento Vemos A grandeza Desta Mulher Alisa Uma Menina Não falou La sonará Não contou La sonará Porque Ele Entendia Que Uma Palavra De Ela Ia Acabar Com Casamento De Seu Pai E La Conseguiu Segurar Você Vê O Bem Que Faz La sonará A pessoa Que Se Cuida De La sonará Continuamos Com a História E Alisa Diz Para Rabanit Olha Eu odeio Ela Até Este Momento E Rabanit Ela chorando Alisa 70 Anos Uma Mulher De 70 Anos Olha A marca Que Ficou No Coração Dela E Alisa O Rabanit Diz Para Alisa Alisa Me Escuta Você É Uma Grande Pessoa Por Tudo Que Você Conseguiu Manter Seu Pai Afastado E Por Isso Você Vai Ter Um Grande Mérito Mas Agora Essa Alma Da Clara Deve Estar Sofrendo Por Tudo Que Ele Fez Por Você E Você Não Perdoa Ela Faz Esforço A Mais E Tente Perdoar Ela Para Que Ela Sofra Lá Encima Para Que Ela Não Seja Punida Por Tudo Que Ela Te Fez Porque Benadam Já Falamos Algumas Vezes Aqui Até Não Ser Perdoado É Problemático Não Tem Solução E A Rabanit Pegou Um Tehilim E Deu Para Ela Para Liza E Ela Pegou Um Tehilim E Começaram A Ler Tehilim Leilu Nishmat Clara Bat Malka E Así Llorando El Acabou Perdoando A Esta Mulher E Aqui Nos Vemos No Pessoas Simples Meus Caros Amigos Uma Crianza Quanto Importante É Se cuidar De La Sonara Quanto Quanta Paz A Gente Traria A O Mundo Entre As Pessoas Si A Gente Se Cuidaria De La Sonara Quanto A Pessoa Debes Esforzar E Mantener Porque Isto É Abraja Que Vai Trazer Abundancia De Paz De Bom Convívio Entre As Pessoas E Por Esa Punição Tão Grave Que Praticamente Não Tem Uma Impureza Tão Grande Como Um Leproso Como Metzorah Um Ser Vivo Que Transmite Tumah Como Metzorah Então Vemos A Gravedade Desta Questão E Quanto É Importante A Gente Repetir Isto E Estudar Azar Jot Tem Livros Em português Tem Livros Em Inglês Tem Livros Em todas As Lenguas Em Hebraico Claro Estudar Diariamente Semanalmente Para saber O que Permitido O que Prohibido Falar E o que Como a gente Cuida A nossa boca Shabbat Shalom